Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Domingão. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Carlos Fla. Para assistir o jogo entre Flamengo e Fluminense ao vivo e com imagens, basta inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Agora é decisão. Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h40 no Maracanã, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Por ter feito pior campanha, o mando de campo do primeiro confronto é do Rubio Negro. A partida da volta acontece no próximo sábado, às 18h, no mesmo palco, embora defenda uma invencibilidade de 10 jogos. O Flamengo chega à final sob cobrança por melhores atuações. Passou pelo Vasco sem sustos, com duas vitórias, mas ambas foram apertadas. A partida desta noite terá transmissão ao vivo pela Record TV, pelo Carioca Umplay e pela Flá TV+. Passou pelo vasco sem sustos, com duas vitórias e do Jardimense ao vivo. Passou pela mightρά, às 18h 21h 20h.